Pois é galera, vamos pra votar, olha, das 21 horas e as coisas não tão nada fácil pro Rodrigo Veja que ele está sendo eliminado em todas as enquetes Nos sites ele tá sendo eliminado, no Twitter ele tá sendo eliminado e no YouTube ele está sendo eliminado O Luca, cara, ele é um favorito, sempre foi, essa treta tá entre ele e a Una X O Luca tá com 49,43 aí das intenções de votos O Rodrigo tá com 14,56 e a Una tá com 34,1, 103 mil votos Gente, eu acho que não vai dar pro Rodrigo não, desde ontem eu também já achei Mas ainda tem a música da batalha que vai ser amanhã Amanhã a gente vai ter a música da batalha e amanhã talvez a gente teremos aí a decisão do público Mas eu acho que não vai dar pra o Rodrigo E vocês, tá salvando quem? Luca, Rodrigo ou Una? Já deixa nos comentários, olha só como é que tá a votalhada Rapaz do céu, acho que já era pro Rodrigo E aí